Já pararam pra pensar o quão um conteúdo, um filme legal, uma série ou alguma coisa que você esteja escutando, assistindo, pode mudar o seu humor e o seu estado de espírito? Eu tava pensando bastante nisso e nesse vídeo eu vou conversar com vocês de uma maneira mais descontraída e enquanto isso vocês vão acompanhar esse meu processo de estar desenvolvendo no desenho. Eu tô treinando o shib, eu comecei recentemente e eu decidi gravar esse processo de treinos que eu tô fazendo, enquanto isso a gente pode bater papos sobre diferentes tipos de tema. Inclusive você pode vir aqui nos comentários do vídeo e comentar um tema que você quer que a gente converse aqui em vídeo e aí eu posso fazer um vídeo enquanto vocês veem o meu processo de desenho, de treinamento de desenho, a gente conversar sobre alguma coisa. Eu achei uma ideia bem interessante e eu preciso de sugestões pra gente desenvolver essa ideia. Não se esqueça também de se inscrever, temos vídeos aqui todos os dias, meio de seis horas da tarde, assim você não perde nenhuma novidade, gente, fica por dentro de tudo. E se vocês gostarem de vídeos assim, olha o like aí pra vocês dar, como eu falei pra vocês, é o like que me dá combustível pra continuar aqui. Então deixa bastante like que o apoio de vocês me dá um estímulo do caramba, vocês não têm nem ideia. Mas estava refletindo sobre isso, eu estou numa vibe de glow up, inclusive lá no Instagram eu tô fazendo um desafio de glow up, que todos os dias eu faço um vídeo falando sobre alguma coisa e me arrumando, fazendo exercício físico. E o desafio de glow up, gente, é basicamente isso, é você se transformar, você sair da sua zona de conforto, você fazer alguma coisa que você sabe que vai fazer bem pra você e você se forçar por 60 dias, que no caso é meu desafio, a fazer isso. Eu acredito que depois de 60 dias eu vou estar fazendo de forma automática. E isso não precisa ser uma grande transformação, no caso eu tô fazendo exercício físico, me arrumando todos os dias, mesmo se eu for ficar em casa, bebendo bastante água, eu tinha muita preguiça, essa coisa de fazer skin care, estou me obrigando a estar cuidando melhor da minha pele, passar protetor solar. Então você não precisa fazer um glow up bizarro, que é além não, às vezes um desafio de glow up 60 dias bebendo 2 litros de água, é isso, já é um desafio. Então eu estava fazendo isso e nesse desafio de glow up eu acabei mudando bastante os conteúdos que eu estou assistindo, porque eu não sei, eu simplesmente mudei e eu tava reparando isso. Eu tava reparando o qual, o que a gente assiste influencia no nosso estado de espírito e o maior exemplo disso que eu vou dar aqui pra vocês é o exemplo de filme. Eu normalmente quando eu tô fazendo as coisas e eu quero me animar, normalmente eu me animo com filmes. Eu sei que é mais comum as pessoas ouvirem música, mas eu não sou muito uma ouvida à música, eu não tenho tanto contato assim com música. E quando eu tenho contato com música, eu viajo na maionese. Só que muitas das vezes eu prefiro estar refletindo sobre alguma coisa, pensando sobre alguma coisa, ou raciocinando sobre alguma coisa, do que simplesmente colocar uma música que vai me tirar e me fazer ficar fantasiando. Mas isso é uma característica minha. Mas tem muita música que eu gosto, eu sou bem eclética com relação à música. Eu só não uso a ferramenta de música pra me estimular, pra fazer as coisas, não é um hábito que eu tenho. E aí no lugar disso é filmes, né? Inclusive eu tenho o Disney Plus justamente por causa disso, porque além de ser filmes, eu gosto muito que sejam filmes animados, filmes motivacionais. E são os meus filmes favoritos, Monstro S.A., que é no Universidade Monstro, que é onde a gente conhece o Sullivan e o Azalsky. E pra mim o Azalsky, ele é um exemplo que todas as pessoas falando pra ele que ele não vai conseguir, que ele não é bom. E o esforço dele é bizarro e isso super me estimula. Galinho de Que Lira, eu já falei um milhão de vezes aqui pra vocês, eu gosto muito, eu tô sempre assistindo. Porque o Galinho, ele é menosprezado por toda a cidade, incluindo o pai dele. E é bizarro também a maneira como, apesar de todas as pessoas falarem pra ele, você não consegue, você não é bom. Praticamente desaparecer as pessoas falam pra ele. Ele tá ali firme, tentando, dando a cara dele a tapa, se movimentando. E isso me estimula demais. E outro filme também que eu amo, só que ultimamente eu parei um pouco de assistir, mas antes eu assistia muito, eram os filmes dos super-heróis da Marvel. Principalmente o filme do Capitão América. Porque o Capitão América, ele, a gente vai ver na evolução dele, e mesmo antes dele ser o Capitão América, né, dele passar por aquele processo que a gente sabe que ele passou, ele já era muito destemido, pequeno, magrinho, sem estatura pra entrar no exército. Então, eu sempre procuro assistir filmes de pessoas que estão em movimento, em situações que normalmente a gente deita e chora. Basicamente é isso. Outro filme fora daí do universo da Disney, que eu gosto bastante, é o filme Horas de Desespero. Olha que doideira. O filme é de suspense, onde conta a história de um... Tem lá na Amazon, e ele conta a história de um cara que vai viajar com a família... Na verdade, ele vai pra uma cidade, pra um país novo, morar lá, pra trabalhar. Só que quando ele chega lá, tem tipo uma revolta do povo, e as pessoas começam a caçar e executar pessoas que são estrangeiros. E além dele ser estrangeiro e estar com a esposa e as duas filhas lá, ele ainda tá trabalhando na empresa que o pessoal acredita que tá roubando água. Então, tipo assim, a vida dele fica por um filho da família dele. E é um filme que eu assisto pra me motivar, porque é impressionante o raciocínio dele, a persistência dele, aquela capacidade, sabe, que todo mundo só senta e chora e fala, bom, é o meu fim, a pessoa não, que isso, dá pra transformar, dá pra mudar. Isso é uma coisa que me transforma e me muda muito e me estimula muito. Então, sempre que eu vou acordar cedo e fazer caminhada, eu ponho esse tipo de filme pra escutar e assistir enquanto eu faço as coisas, porque me estimula. Além disso, eu gosto muito de assistir vídeos de teoria de filme, né? Porque como eu acabo assistindo muitos filmes da Disney e da Pixar pra me estimular, eu tenho muito contato com esses desenhos. Então, quando eu vejo vídeos, né, de teorias sobre, eu capito tudo, porque como eu já assisti um milhão de vezes, eu sei exatamente do que tá se referindo, qual que é o detalhe. Às vezes eu consigo criar teoria até além, tipo, a pessoa joga uma teoria e eu consigo pensar nela além. Aconteceu isso recentemente com o Encanto, que eu tava vendo explicações e teorias que as pessoas estavam falando. E ali ele tava explicando, né, a pessoa que eu tava assistindo, tava explicando uma teoria. E eu tava pensando que, tipo, por exemplo, uma das razões da Casita, né, tá rachando, foi porque quando a Mirabel tocou na porta e a porta sumiu, se passou a sucessão da avó pra Mirabel. E uma das primeiras músicas que é cantada, que é Bem Vinda à Família Madrigal, a Mirabel deixa bem específico que fique claro que é a avó que manda ali. Então, como a Mirabel era substituta e ela estava sendo desrespeitada, era um dos fatores que fez tudo aquilo acontecer e a Casita rachar, né, a sucessora tava sendo desrespeitada. E isso eu não vi em lugar nenhum, é porque eu assisto tantas vezes que a gente já vai criando e prestando atenção em detalhes, assim, próprios, sabe? Então, é isso. Se vocês gostarem de vídeos assim, onde eu estou treinando desenho e converso com vocês sobre algum tema específico, não se esqueça de comentar aqui e dizer também os temas que vocês querem que eu converse e abordo com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.